Queridos secretários, estimados irmãos e irmãs, ó noite de alegria verdadeira, que o livro de novo o céu e a terra é bem. Essa noite de alegria verdadeira é irmã de outra noite e é também irmã de outras pessoas. Essa noite de alegria verdadeira é de alegria, porque o Senhor está vivo, é verdadeira e vale também para nós. Então, é verdade, é nossa fé. Mas essa noite de alegria verdadeira é irmã de outra noite, também misteriosa e prodigiosa. Quando Deus entra no tempo, quando o céu visita a eternidade e a caça, a eternidade é o que nós chegamos lá. Aquela maravilha que transforma a noite em luz. E agora, essa outra noite, de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra é bem. Lá na outra, celebrava uma mala, o Senhor veio. E a alegria foi grande. Nesta, o Senhor consigo nos abre, perspetivas de que com ele, com ele liberamos. Naquela primeira, Ele veio fazer-se um de nós. nessa verdadeira, Ele nos garante que nós participamos, ou participaremos, da benedude da vida dele. Mas essas duas energias, misteriosas e prodigiosas, elas são acompanhadas de outras, duas outras irmãs. Aquela no início do tempo, quando o tempo não havia, e a eternidade, sozinha existia. E Deus resolveu, fazer algo por nós, que ainda não existíamos. E aí, a outra noite, verdadeira, quando se voltaram para cada qual, não importa como sejamos, essa forma, essa gente de viver, se concluirá, que toda a terra, ao menos nos, vamos dizer que hoje existe, desaparecerá, a vida é o parque. Então, a noite, no começo dos tempos, a noite, no fim dos tempos, a carne transformou-se, e a porquê, em alguma noite, misteriosa e prodigiosa, o Senhor veio fazer-se um de nós, e nesta noite, ou é que hoje, os que estamos, o Senhor nos garante, que participaremos, na vida dele. Então, a gente se propõe, uma reflexão, sobre essa noite, de alegria, que é verdadeira, que o mundo de novo, o céu, a terra inteira, em dois passos. Primeiro, vamos revisitar, os textos que escutamos, as quatro leituras, mais do Evangelho, e ver o vínculo, que elas têm por Jesus. Porque Ele é quem está sentindo. Ele é que as torna, vivenciáveis, e duradouras para nós. Então, a primeira leitura, do Evangelho de Gênesis, capítulo 1, e com esse detrimento do salvo, que o acompanha, o centro de três, tem a mesma convicção, a mesma fé no coração. Parece que está tudo pior, a vida é mentira, tudo perfeito, não tem perfeito, porque Deus tem feito, nos ações. e seis vezes, ao concluir uma das suas obras, Deus gostou, viu e falou, era bem, era bem. Mas, não sabe que o problema é isso, que Ele, ao concluir a sua obra, não percebe, e não vê mais o que é bom. Mas, é muito bom, porque agora tem as pessoas humanas, aqueles e aquelas que seguiam irmãos, irmãs, irmãs, se a criação do bem, a faz Deus estar com o bem, e mesmo que é bom, o mundo nos vê, e nos ama, e nos chama, ele nos vem com algo muito bom. Nós somos o homem do orde de Deus, aquela que aposta tudo, e não se arrepende, e até, quando temos que arrepender, o mundo tem que, na minha letra, sete palavras, únicas de Jesus Cristo, que Ele diz, vai, vai, mas não sabe o que é bom. É como se não soubesse, porque, se soubesse o quanto, uma ilusão, não teriam o que que fizeram. Então, volta assim, não paga, perdoa, mas não se usava. Essa, então é uma coisa da primeira, a verdadeira, o Gênesis, capítulo 1, e o Salmo, sempre fez, cantando assim, só que nós olhamos para, a terra, para o mundo, e não vemos mais que essa. Nem o mundo é permitido, é pela perfeição, e nem as pessoas, somos tão boas e tão boas. Então, há uma tarefa, aliás, a Páscoa judaica, que se levantava, quatro repérbios, e Jesus, copiou o modelo, sem a noção disso, que o ressignificou. O primeiro repérbio, que se levantava a Páscoa judaica, era a intervenção de Deus, ao que há no mundo. e Jesus veio recuperar-nos. No começo do livro de Marcos, diz que Jesus, vivia entre as férias, e o ano, os anos do céu, e o servido. Quer dizer, que Jesus é uma pessoa, plenamente integrada, harmonizada, tanto dentro dele, os anjos que há, e as férias que existem, existem também nós, nós temos que ocupar, o inferno de luta, na ação de viver, e Jesus se organizou, mas também ele, no mundo, circunstando, onde ele vivia, ele, vivia com as férias, e os anjos, ele reintegrou, reorganizou o céu e a terra, por isso, é o amor de a vida, e a verdadeira, que o Senhor nos garantiu. E ao ler os atores, dizeram, que eu encontrei, ao ler os dois textos, no novo testamento, que dizem, que é Jesus que passa, e isso acontece, porque há uma pergunta, uma dúvida, esse mundo tão lindo, tão bonito, é saudade, e lembrança, por que foi? Ou é sonho, e esperança, por que irá? Não sei, ainda saberemos, cá Jesus veio, em Marcos 7, 37, Marcos, o templo, a primeira aparição, porque Jesus fez, ele fez bem, com as pessoas, e medo, visitando, do provérbio, em Marcos, capítulo 10, será, a primeira, de amanhã, o livro, portando as maravilhas, de Deus, diz, Jesus, passou a fazer, o tempo, fez bem, tudo, é bom, que o tempo, daquilo, de Deus, no começo, sonhou, ainda, não se realizou, em todos, mas, em Jesus, já começou, e em nós, a vida, então, a paz, para usar uma tarefa, cuidar, desse mundo, seratilado, no começo, ter sentimentos, ecológicos, cordiais, pela grande, e noro, terra, até a ciência, sem dúvidas, pode hoje dizer, que isso, hoje, no mundo, há, tão intensificado, tão especialmente, identificado, em inúmeros, centros de férias, no começo, do almoçado, ainda, em forma, depois, nós, comemos, nossas, peculiaridades, e, particularidades, e o futuro, se atuou, com uma grande, alegoria, não mais, em forma, mas, cada tal, eternamente, realizada, e, felizmente, existente, e, eternamente, feliz, essa, foi, em Jesus, o reino, inaugurou, e, agora, o se livrou, mas, isso, vamos, na segunda, leitura, de, Gênesis, 2, acompanhado, no salvo, no tempo, que tem uma real, conta, do risco, que há, de se equivocar, dentro desse Deus, qual é a mesma salva? O grande, a igreja, dos filhos, é, o seguinte, depois, do Gênesis, 12, o Abraão, veio, nesse Deus, maravilhoso, e, mesmo, outras pessoas, que acreditavam, diferente, do primeiro, eles, sacrificavam, filhos, né, o dia da história, das religiosas, da comunidade, nós sabemos, que nessa época, até, bem, mostreveu o medo, para demonstrar, o reconhecimento a Deus, as pessoas, ofereciam-lhe, o menor objetivo, e o Abraão, viu essa gente, nossa, eles oferecem, os próprios, e o Senhor, eu não posso, pegar a verdade, então, embora, no grado bíblico, é Deus, que é, mas, no fundo, é Abraão, que tem, uma crise, e, isso a Deus, Deus, se está pedindo, e Deus, deixou o Alcaão, na crise dele, quando, chega o abraçado, então, não, o povo falou, não, tem, morro demais, se nada, não tinha, agora, bem, e, se alguém, precisará, morrer, Jesus, assim, é só, não, uma morte, porque, tem, o mal, mas, para, anudar, o mal, que, nós fizemos, e fazemos, e, outro dado, curioso, Deus, achando que ele, pegar o Abraão, Abraão, pensou que ele, que, pegar a Deus, sobre o Isai, mas, vocês que são, pais, irmãs, e pais, e pais, Deus, aceita os filhos, de vocês, mas, Deus, devolve, para que, se, os filhos, isso, vocês, podem, achar, como, a graça, e a bênção, o Isai, vizinho, ficaria, tudo, resolvido, se, o Senhor, não, mas, essa é a solução, uma solução, é matar, mas, não é a guerra da velha, porque, no outro, abrir a guerra da velha, então, Deus, devolve, e, sabe, para a própria, prevenciar, fazer, o direito de Deus, como, o próprio, Abraão, se, sobre o direito, e, por isso, o salvo, o dano, o salvo, de Deus, então, logo assim, eu confio em Deus, eu aposto, depois, na mesma litúria, acompanhamos, o povo, que vai crescendo, precisa de ajuda, aberta, não é perfeita, parece que, Deus, esqueceu da vida, que é muito bom, e, o povo, diz, ela não tem mais fã, estava tudo bom, mas, não tem mais fã, e, eles, tem que projir, dar as pressas, se modificam, mas, são, escravizados, humilhados, e, Deus, não gosta disso, irmãos, não pode se escravizar, no momento, e, esse, era, o segundo, o evento, a segunda, maravilha, capaz, para mudar, e, acelerar, e, que, Jesus, arvore, a libertação, do povo, de Jesus, fez isso seu, portanto, a, eu quero, estudia, e a paz, para o povo, que também, acelerar, por, todas as pessoas, e, subtrair, as, dominações, e descravidas, o que é pior, que domina as pessoas, a injustiça, o preconceito, o não atendimento, de muitas necessidades, e, esta casa, esta volta, é uma expressão, entre outras, das lutas, masculinas, sociais, que respondem, esse atento, do Senhor, que veio de verdade, e, esse é verdade, que o Engenho, tem, Êxodo 14, 15, e, depois, o Salmo, que está no próprio, capítulo 15, no mesmo, que o Inglês, mostra, essa, Deus, que teve, mas, a oração, então, tem, uma aventura, vem, o Salmo, uma oração, estão bem, sintonizadas, essas, três instâncias, da palavra de Deus, a oração, diz, que pede, que nós sejamos, libertados, e que Jesus, é o que ele quer, não, um povo determinado, mas, todos os povos, não, uma extravidão, passageira, mas, a vida inteira, todos os povos, de todos os tempos, e, é na Pásco, que serão, as vezes, e, então, o Paulo, o Odem da Quarta, Júria, que escutamos, fazer uma catequese, sobre o significado, o alcance da ressurisão, na qual, nós somos, como participantes do escramatismo, todos batizados, com Cristo, na morte, e, e, para que, com ele, na vida, ressuscitados, então, essa, é a noite, da alegria, verdadeira, que, de novo, uniu, o céu, e a terra, e, entre as flores, entre as outras, perdão, mais maravilhosas, que Deus fez, não tão maravilhosas, quanto as pessoas, mas, uma das mais maravilhosas, são as flores, e, isso, é um símbolo, eu, 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 que se cresça, se alguém, como soubesse, como, uma roseia, plantada, nasce, cresce, se desenvolve, e floresce, não poderia imaginar, que uma banda verde, cheia de flores espinhos, pudesse surgir, uma flor, de cor diferente, tamanho diferente, beleza diferente, forma diferente, perfume diferente, pareceria, antes, que ela cai no céu, do que, sai de dentro, mas, não, essa, rosa, essa flor, também deforma, ela sai de dentro, aliás, é por isso, que a roseia, foi plantada, embora, antes, venha os espíritos, e as flores, ela foi plantada, para já, não, esse, seria o sentido, é a razão, de ser, pela qual, ela foi plantada, por quê? Porque, dentro da, você, tem tanta beleza, tanta grau, tanto perfume, que precisa, explodir, para fora, porque, não cabe, e isso, é o coração, quem, olha, a senhora Jesus, extraçalhada, arrebentada, a luz, como, tantas pessoas, extraçalhadas, arrebentadas, totalmente, extraçalhadas, parece, que não tem razão, mas, dentro de Jesus, havia, tanta vida, havia, tanto, bem, feito, e ainda, o fazer, mediante o Espírito, que, precisava, explodir, não, e, acabava, se, uma dozeira, mora, ou, é, ocorra, antes, de morrer, ela, não tem razão, de existir, ela, não, deve ser, a sua, razão, de existir, e, se Jesus, é capaz, por mais, e melhor, que tenha feito, bem, todas as coisas, se, com a morte, terminasse, o inimigo, mais cruel, e, mais fatal, continuaria, aquilo, que, prosseguiria, a liberdade, a vida, dentro de Jesus, tanto, a vida, tanta bondade, tanta misericórdia, que dentro, esse, tudo, está fora, e, aquilo, que é, a floração, para a dozeira, é a designação, para Jesus, mas, também, para nós, porque, essa reflexão, dos nórdicos, desespeito, nós temos, dentro do nosso, tanto a bondade, com o inimigo, tanto o som, de felicidade, que, nada, que ninguém, nem as pessoas, mais amadas e vindas, são capazes, de existir, existem estudos, de hipólogos, da lese, que, eu conheço pouco, que, dizem, que as pessoas, mais motivistas, não realizam, 50% do seu som, portanto, a vida, estaria, afatada, por acaso, a desilusão, mas, o que, nós estamos, dizendo, com esse anseio de vida, esse sonho de esperança, ou, essa pergunta, da sua vida, feliz, deve ter uma resposta, e, só, alguém, pode dar, e, se, não, tiver, em, não, precisamos de Deus, e, se, não, por assim, nós, vamos, encarados, mas, nós, não, vamos, encarados, essa, noite, da alegria, não, é, uma alegria, passageira, é, uma alegria, verdadeira, e, tem, força, para, ser, eternizado, portanto, o que, é, a coração, para, a nozeira, apesar dos Espíritos, e, também, nós, poderes, é, a expressão, para Jesus, e, nós, apesar dos Espíritos, que, nós, são, poucos, e, todos, conhecemos, alguns, únicos, deles, e, das, e, acabei, de, todos, só, que, aí, nós, chegamos, a, aderiria, dessa, verdadeira, de morrer, essa, a dozeira, linda, como é, ela, pode, se tanto, falar, mas, ela, vai, enrochar, vai, desaparecer, e, vai morrer, esse, é, o nosso, destino, também, sim, e, não, sim, porque, o que, em nós, é, tão, natural, como, a dozeira, naturalmente, vai, acabar, mas, o que, em nós, é, sobrenatural, diferentemente, da dozeira, isso, vai, perdurar, é, de verdade, assim, e, na Bíblia, a verdadeira, eternidade, ou, verdadeiro, perdurar, é, aquilo, que, seja, peritivamente, feliz, e, é, isso, que, faz, que, esta noite, seja, de alegria, verdadeira, e, o, de novo, o, o, certo, e a, aberta, bem, na outra, noite, misteriosa, e, prodigiosa, você, lúdica, e, nesta noite, prodigiosa, e misteriosa, o Senhor, lhe vai, mas, não, para nos abandonar, onde estamos, mas, para nos abrir o caminho, para que, com Ele, estaremos, quando, a vida, assim, o entenderou, então, essa, é, você, nós, que, temos o guardado, é, muito preciosa, e, não foi dela, nem, foi dela, que, Deus, disse, que, que, era, muito bom, foi, quando, Deus, viu, a, essa, é, essa, é, a, a, que, Deus, viu, ser, muito, boa, e, por, essa, volta, filhas, e, seus, é, que, ele, faz, esta, noite, de, alegria, verdadeira, que, é, para, para, vida, para, a, eternidade, e, não, qualquer, eternidade, uma, eternidade, feliz, é, que, a, destruição, nos, propor, e, é, que, está, em conclusão, também, do signo, mascal, que, nos, dentro, dessa, luz, ela, vai, se, consumir, como, Jesus, mas, não, deixa de, terminar, e, na, noite, de, que, goste, quando, o tempo, da, Páscoa, terminar, aqui, eu, suponho, que, será, na, manhã, que, entender, goste, que, esse signo, pascal, será, retirado, porque, não, precisa, mais, para, lembrar, que, Jesus, está vivo, porque, nós, seremos, um possível, vivente, ambulante, iluminados, e, iluminadores, para, dizer, Jesus, está vivo, nós, que, somos, pecadores, por isso, essa, é uma coisa, de alegria, verdadeira, e, não, pode, ser, perturbada, por, qualquer, coisa, que, não, verdadeira, aí, o nosso, compromisso, com Jesus, e, conosco, mesmo, essa, obra, única, original, especial, em ser igual, que, estamos, aqui, para, lembrar, aquele, que, valoriza, recupera, e, eterniza, tudo, que, nós, somos, e, temos, de, pó, e, queremos, que, nos, comprometer, a, curto, para, fazer, então, é, noite, de alegria, verdadeira, permitamos, que, Deus, nos, faça isso, e, permitamos, ajudá-lo, a, fazer, a, quem, de, deve, dar, amor,